É, eu tive esse episódio aí que eu cito o mínimo possível. O que aconteceu? Eu não sei o que rolou de verdade. Vazou o vídeo. Vazou o vídeo. De nude? De putaria? É, é, é. Íntimo. Desculpa, eu acho engraçado. Não, pode achar. É muito bom. Agora, foi ali. É o medo que muita gente tem, inclusive. E é o que eu falo. Deus escreve certo em minhas tortas, porque ali foi o grande baque da minha vida, sim. Mas vazou... Desculpa, vou querer saber do vídeo. Pode não dar. Mas vazou o ato em si, você dando uma massa pecada, ou foi tipo uns nudezinhos, tô pelado? Foi um bagulho assim. É, não foi o ato em si, não. E aí eu... Eu tô zoando, eu sabia. Inclusive, a gente tem um... Põe agora, diretor, aqui na tela. Achamos o vídeo no... Achamos o vídeo no torrent. E aí, cara, nisso, eu tinha uma relação muito próxima com o chefão do chefão. Que era o cara. Era o cara. Que era meio que te garantia lá. E isso, eles ficavam possessos. Porque, tipo, eu tinha uma relação com o cara que ninguém tinha. Tipo, eu corria com o cara. O cara era meu amigo mesmo. E ele gostava nisso em mim. Desse meu jeito maluco. Porque ele falava, cara, nego me chama por apelidinho, você me chama de idiota. Você me manda ir tomar no cu. Tipo, você é maluco. Eu gosto disso. Porque isso mostra em você uma genuinidade, assim. Ele até me mandou uma vez um Feliz Natal, assim, cara. Eu já tava fora da Globo. Ele falou, cara, eu te acho um moleque do bem. Continue sempre com essa sua genuinidade. Claro que hoje eu não vou ter uma ótima relação com ele, porque eu falo muitas verdades sobre a Globo no meu canal. Então eu entendo. Agora, eu tinha uma boa relação com ele pra caramba. Então os caras ficavam loucos. O que que é isso, cara? Não é possível. E meio que tinha uma galera esperando um vacilo, entre aspas. Só uma brecha. E ele mesmo falou pra mim na época. Ele falou, cara, cedeu a arma. Então você, tipo, teve que sair da Globo por conta disso, não? Não, não. Eu continuei. Só que eu fui muito rebaixado. Muito. Era tipo assim, jogo da Série B, sexta-feira à noite. Quem vai fazer? Tiago Asmar. Puta. Treino de time pequeno. Num calor de 40 graus. Quem vai fazer? Tiago Asmar. Todo projeto que eu sugeria... Cara, os caras te botaram pra cobrir o Palmeiras 24 horas. Eu era do Rio. Eu era da Globo Rio. Era o Vasco, então. Desgraça. Eu era da Globo Rio. E aí, cara, era uma parada que minha mãe chegou a falar pra mim uma vez. Ela falou, eu tenho muito orgulho da sua força. Porque, cara... E como foi pra você, assim, sinceridade? No lance, tipo, de vaidade mesmo, Diego? Porque a gente tem, né? Profissional que tá fazendo as paradas. Tá um dia falando com o Bajo, com o Agassi. No outro dia com o Chiquinho, lateral esquerdo do Guaratinguetá. Cara, eu vou te falar. Não era nem isso. Porque eu acho que, às vezes, uma grande história... Sim, é independente. Ela pode estar num time pequeno. Sim. Ela pode estar... Agora, quando você vê todos os seus projetos sendo negados, porque você sabe que eles não vão te deixar levantar... Essa era a parte que incomodava muito. Essa era a parte, porque... Porque você sabia, né? Que independente do que você fosse fazer, qualquer entrevista que você conseguisse e tal, os caras iam dar algum jeito de... Até hoje, tem uns engraçadinhos na internet que eu adoro. Eu falo. Quando o nego manda no meu chat lá, viúva da Globo, eu respondo. Eu gosto desse meu jeito. Não devo nada pra eles. E, às vezes, eles falam. Ah, olha quantas entrevistas você fez graças à Globo. Vírgula. Porque eu não era o queridinho da produção. Todas as entrevistas grandes que eu consegui, fui eu que consegui. Pelos meus contatos, pela minha cara de pau. O cara, o Bajo, eu fiquei atrás do Bajo uns dois meses. E o empresário desiste. Eu falei, pô, cara, não. Ele nunca falou pro Brasil. Vamos fazer, vamos fazer. O André Agassi. Saiu o livro dele? Eu falei, é a minha chance. Vou tentar falar pra ele que eu vou divulgar o livro dele aqui no Brasil. Então, eu consegui as entrevistas.